o salve galera canal Dantas Game com mais um vídeo do F1 Clash dicas e estratégias para a temporada 2024 galera principalmente aí para galera que tá iniciando tá muito difícil realmente para muita gente então espero que ajude vocês deixa aquele like se inscreva no canal e ative as notificações vamos para as dicas aí galera bom galera primeira coisa que você tem que fazer o jogo deu uma mudada né eu vou explicar o que foi essa alteração aí de estratégia nas pistas é aqui nas configurações do seu carro você vai ter até cinco slots no caso eu tenho quatro slots desbloqueados né isso é devido ao clube se você não tem um clube ou você está no clube em que o ranking dele está abaixo o nosso é contendo três então da direita quatro slots certo de voltar aqui aí você vai ter desbloqueado aqui ó certo então seguinte você vai configurar na ordem que você quiser eu gosto de configurar nessa ordem aqui velocidade o primeiro slot e o segundo seguindo aqui unidade de potência e o é o terceiro curva o quarto você pode botar qualificação ou qualquer outro a ao seu gosto aí então a gente vem aqui ó nesse primeiro slot eu foquei em velocidade você já deixa isso aqui né configurado né pelo menos os três aqui o segundo como eu já falei unidade de potência vocês vão ver aqui ó 93 qualificação tá tá boa o pitch tá bom também para início aqui né e vocês viram aqui na velocidade 130 tá bem absurda e a qualificação tá 96 tá boa também aí no terceiro slot que seria curva né ó 117 qualificação 92 tá na média ali dos três né vocês vão observar aqui aqui na curva né a gente tem uma deficiência muito grande é de unidade de potência apenas 60 né e isso aí é meu menino gritando brigando com a irmã dele eu já tentei fazer esse vídeo monte de vez mas vai ficar assim mesmo galera senão não consigo fazer aqui você pode até dar uma ajustada para reduzir a curva aqui vamos dizer uns 17 a 20 pontos para melhorar essa unidade de potência que tá muito abaixo certo galera fica a seu gosto a seu critério também então essa é uma dica essencial deixa esses três configurados certo porque na corrida aqui ó o que você vai observar aliás eu já vou colocar a configuração certa e eu vou explicar porque essa é a configuração certa que a dois eu acho é o foco aqui unidade de potência pronto a gente vai aqui na primeira corrida e você vai observar que todas as séries tem duas características certo se você tá vendo a série um ela tem defesa o viu gasto um gerenciamento de pneu e por aí vai certo sempre essa primeira característica aqui é referente a série toda ou seja todas as pistas vão ter essa característica de feira todas e a de baixo galera é referente a própria pista né é uma estatística particular da pista então por exemplo melbourne unidade de potência é curva Hungria né e velocidade e alta e assim vai eu estou na série 7 quase indo para 8 e aqui o foco é unidade de potência né unidade de potência isso lembrando a de baixo é da série serve para todas as pistas e aí você tem a possibilidade agora até de clicar e ver ó tá vendo ó mas quando você vai começar a corrida vai mostrar também a corrida que você foi sorteado né vamos lá e aí você vai poder escolher até uma garrafinha correspondente também e rapaz peguei um cara online aqui da nitro e vai ser osso duro de ruivo e a gente já tá com o carro configurado para unidade de potência que vai servir para série toda e aqui no o barém né acho que eu acho que é barém né deserto de saque nossa senhora olha o lugar que eu estou velho meu Deus velho sacanagem ultrapassagem segunda estatística aqui vamos lá né vamos lá ver o que é que vai dar e se esse cara tiver online usar a garrafa vai ser muito difícil ganhar né 14 pontos na frente bom ele está online e com garrafa e aí ferrou né realmente complicou mas vamos lá vocês vão ver toda essa corrida aqui beleza e a gente já conseguiu se recuperar e se a gente pegar esse p1 aí vai ficar top show ótimo bom saímos de uma posição bem incômoda né e agora estamos liderando né com quatro pontos né mas ainda não vamos comemorar a vitória né ele não ele não trocou pneu foi isso mesmo velho pneu macio ele não trocou ah ele tá com aquela garrafa que não precisa velho ele tá com a garrafa que acho que dá dez pontos de gerenciamento de pneu por isso que ele não trocou ele ficou sem pneu mano e rapaz eu não entendi não o cara será que o cara desistiu velho não entendi essa aí não é agora eu fiquei sem entender velho agora que eu vi que ele ou ele esqueceu ou ele desistiu da corrida né um dos dois aí velho e talvez ele tenha visto minha recuperação muito rápida na primeira volta na largada e achou que já não dava né pode ter sido também eu não sei eu não sei o que aconteceu aí e aumenta não sei velho beleza é última volta aqui vai ser macio aqui a gente precisa chegar pelo menos cinquenta por cento que é para dar 25 para mais duas voltas né 25 e 25 né então vai ser suave ó será que ele esqueceu velho é mas entrou ali né velho não sei se ele esqueceu que foi ou ele foi fazer alguma coisa deu um vacilo né que eu também às vezes acontece comigo vou olhar um chat e vou vou falar com alguém aqui em casa mesmo e acabo não entrando no box né dá um vacilo aí e não entrar no box e aí ó 29 por cento passamos temos 29 né poderia ser até 25 por cento de pneu porque que eu falei isso galera porque é quatro voltas para dividir são 25 por cento entendeu por volta e eu esqueci até de acelerar ali né era um momento bom podia ter alguém no box Essa garrafa Ela tem ultrapassagem Essa garrafa aqui é muito boa Porque ela tem ultrapassagem Que essa pista pede, vocês viram lá no início Ela tem Unidade de potência Que é para a série toda E ela ainda tem início de corrida Que sempre é bom início de corrida Cara, sempre é muito bom Início de corrida Então tá aí Não sei o que aconteceu Com o player adversário Se ele desistiu Ou se foi algum vacilo que ele deu Peça a Gabi que ela dá Não, isso aí tá sujo Tem que lavar Pronto galera Vamos ver os resultados aqui Isso aqui tá sujo Só um instante Essa água tá suja Faz dias que tá aqui dentro Tem que derramar e botar Tá certo Eu vou mostrar É galera Tá difícil aqui Mas não é pra beber não Vou abrir aqui Vai derramar lá na pia Essa água tá Faz dias que tá aí Vai derramar Lá na pia Lá Desculpa aí Mas tem que ser assim Que eu já tentei fazer esse vídeo Várias vezes E o bebê Várias vezes eu tive que Parar por causa do bebê Por causa da menina Brigando com o bebê Os dois brigando e tal E aí vai Vocês viram que a recuperação Foi muito rápida Na primeira volta Muito por conta Dos pilotos também Principalmente do Acho que eu tava com o Gasly Deixa eu ver se eu tava com o Gasly Aqui Tava E o Gasly Por ter esse gerenciamento Aqui de pneu Lógico que vocês não vão conseguir Fazer isso aqui Com gerenciamento Por exemplo De 29 Vocês não vão conseguir Rodar Quatro voltas De pneu duro Nessa pista Nessa série Com gerenciamento De 29 Vocês não vão conseguir Muito difícil 14 Impossível A não ser que você De 29 Talvez você até consiga Com a garrafa De gerenciamento E apenas No azul Na velocidade Azul Azul é verde Não lembro Aquela velocidade Mais barra Lá na cozinha Ali Não tem a mesa Pergunta a Gabi Que ela sabe E aí a gente tá vendo Os pilotos aqui Inclusive Parecido com a configuração Que eu já usei Usou Épo 2 Enfim Aqui o início De corrida É bem absurdo O Gasly Pra início De temporada 63 Aqui o dele 49 46 Bons também Apesar do álbum Ter 29 A gente tava com Uma garrafinha Vale lembrar Então ajudou Um pouco também Trapassagem aqui Boa Dos dois A minha só Do Gasly Tava boa A dele aqui Tava bem ruim Mas eu também Tava usando Garrafa De ultrapassagem E aqui O carro Tem um bug Aqui galera Que infelizmente Tem um bug A gente não sabe Aqui O verdadeiro Número Que tá aparecendo Aqui Tem um bug Que fica se repetindo Unidade de potência E qualificação Eu não lembro Qual que repete Qual É um bug Visual Mas que infelizmente Tá acontecendo Aí Tá aqui Minha unidade de potência Tá aqui a dele Que eu não sei Se realmente é essa Que tá bugado O meu pit Tava melhor E é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Da dica Deixa o like Se inscreva no canal É nóis Fui Fui